E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O dólar encontrou hoje um ponto de resistência, mas a Bolsa manteve a trajetória positiva antecipando a recuperação da economia global, na medida em que a flexibilização do isolamento avança, sem que haja no exterior uma nova onda de contaminação. Além disso, o Banco Central Europeu deu um novo impulso a anunciar a ampliação do programa de compra de bônus, que pode injetar mais 672 bilhões de dólares no esforço de combate à pandemia. São pacotes como esse que melhoram a perspectiva de reação das economias e ainda ampliam a liquidez, que acaba se revertendo para o mercado financeiro. Na busca por boas oportunidades, os países emergentes acabam ganhando espaço na atração de investimentos, inclusive o Brasil. Daí o movimento mais favorável do mercado, embora ainda haja muitas dúvidas quanto ao ritmo de retomada por aqui, que também vai depender muito do controle da pandemia e do cenário político. É imprescindível o entendimento político para que se possa definir e avançar com uma agenda que viabilize a superação das crises. A captação de 3 bilhões de dólares feita pelo Tesouro Nacional nesta semana, com as menores taxas de juros em sete anos, revela que ainda há confiança no país, mesmo com todo o desarranjo que o aumento de gastos em função da pandemia tem provocado nas finanças públicas e acabou deixando em segundo plano, por enquanto, o compromisso com o ajuste fiscal. A captação é feita com a venda de títulos da dívida externa, uma espécie de empréstimo que terá de ser pago com juros daqui a alguns anos. Os investidores estão apostando no Brasil. Laerte? A captação é feita com a venda de títulos da dívida externa, uma espécie de empréstimo que terá de ser pago com juros.